Uma reunião com os juízes e promotores eleitorais de todo o estado do Acre foi realizada pelo TRE na manhã desta quarta-feira. O objetivo é discutir os aspectos relacionados às eleições municipais de 2024. De acordo com a diretora-geral do TRE no Acre, esse é o momento de apresentar todo o suporte preparado ao Ministério Público e quais as preocupações durante o período de propaganda eleitoral. É uma reunião de alinhamento, de estratégia de atuação dessas duas instituições frente agora ao processo eleitoral que está próximo aí e então alinhar e estabelecer as competências e os recursos necessários para que tudo saia como foi planejado e tenhamos aí uma eleição tranquila. Na pauta também foram discutidos os processos relacionados aos registros de candidaturas e impugnações. Apresentação também do Centro Integrado de Comando das Eleições e do aplicativo Pardal. Várias novidades, tanto para os mesaios, nós estamos divulgando isso em pílulas de conhecimento no nosso Instagram, mas são novidades que vieram para ajudar o funcionamento da sessão eleitoral. Por exemplo, o CPF pode ser o número de identificação do eleitor na urna eletrônica, não só o título eleitoral. Temos melhorias na captura da digital para que o maior número de pessoas possam ser reconhecidas pela digital. Temos urnas, as urnas mais modernas no TRE do Acre, quase 100% das urnas são as urnas mais novas, são as urnas 2022. E alguns ajustes no sistema justamente para facilitar o mesário na hora do encerramento e tudo isso vai ser passado para o mesário nos treinamentos. Na ocasião, o TRE reforçou o horário de votação das 6 às 15 horas, como na eleição passada, e pede ainda a contribuição de todos no combate à desinformação. A recomendação da justiça eleitoral é que não compartilhe notícias que estejam denigrindo a imagem de alguém ou da própria justiça eleitoral, porque isso pode acarretar penas. E a orientação é de que entre no site da justiça eleitoral, nós temos o fatos e boatos que está no nosso site do TSE, temos também o Centro de Combate à Desinformação, que também tem um contato e que nos ajudem nesse combate para que as pessoas possam votar livremente, sem interferência de mentiras, de inverdades que só atrapalham a nossa democracia.